Eu tinha uma coisa mesmo de uma mulher, sabe? Por exemplo, eu vim pra cá, não foi especificamente para a minha coesa. Eu tinha no Brasil, no meu trabalho, né? Eu era no meu segundo trabalho, era no meu hobby. Então, ao mesmo tempo, começou a ser... Isso tornou uma reflexão pro mesmo.